Um fim de tarde e início de noite encantador em Pato Branco, a praça lotada, filas para a tradicional roda gigante neste período natalino na cidade. Foi neste clima e ambiente que o coral, composto por crianças das escolas municipais, se apresentou com a presença da cantora Tainá Casagrande e do produtor, músico e cantor Ronei Teixeira. Foram muitas músicas natalinas, tudo para criar um clima ainda mais fraterno neste período do ano. A música, o canto, especialmente o canto coral, encanta e quem veio aqui na praça para acompanhar, além de se admirar, aproveitou para registrar esse momento, momento de preparação para o Natal. As crianças, ao cantar, inspiram ainda mais. Para os adultos, não tem como não voltar no tempo. Nos traz a memória, né? Jesus, Deus, o nascimento, enfim, o Natal em si, tudo isso aí para nós é muito especial e é diferente, né? Diferente de qualquer outra coisa no ano, é diferente. Sempre rola emoção. Sempre rola emoção, a gente vê no olho das pessoas, né? Cantar com as crianças deixa ainda muito mais leve, muito mais legal, então faz essa festividade ficar ainda mais bonita. E claro, né, que eu estou aí cantando junto e prestigiando a Ju, que é a nossa maestrina. É, a maestrina Juliana Basteggio trouxe para o espetáculo o resultado do trabalho realizado com as crianças. Um presente para Pato Branco que completou 70 anos neste 14 de dezembro. A Pato Branco Reading A Pato Branco A Pato Branco